Fala meus amigos, beleza? Sejam bem vindos ao canal Jeff Black Games e bem vindos a mais um vídeo aqui no canal pessoal, mais um vídeo novo né, um jogo novo né, que é o Project Reality né, versão aí 1.3.1.0 e eu andei experimentando esse jogo, achei ele muito foda pessoal, bem realístico mesmo, o som dele achei impressionante, achei até melhor que do Arma 3 né, e vocês vão acompanhar aí uma gameplay né, eu comecei a jogar agora né, não conhecia o jogo, queria até mandar um abraço aí para o meu amigo Jimmy, meu amigo Rei Charles, que jogaram esse jogo aí e recomendaram né, Então, nós vamos conhecer um pouquinho aí do Project Reality né, uma gameplay básica aí, só para vocês verem como que é o realismo deste jogo né, então, vamos aqui em Cooperativo, Join Internet, Escolher um servidorzinho aqui, com ping de preferência baixa né, Vou pegar esse aqui, apesar que, ah, 187 de ping, é, tá, razoável, vamos dar uma olhadinha aqui então, Ok, finalmente consegui achar um small point, Agora preciso ver para onde temos que ir aqui, O jogo tá bonito pra caramba pessoal, tá muito, muito foda, vocês tem que ver o som das armas pessoal, Que da hora mesmo, que da hora mesmo, Ok, aqui vamos, Você está pronto com essa arma? Sim Melhor eu ir a pé mesmo, mais seguro Vocês, quando atacarmos essa próxima flagra, vamos ter que ter que sair do veículo, Porque se você ficar lá, eu garanteio que ele vai arpar, Lembrando aqui pessoal, não conheço nada do jogo, Vamos fazer isso Vamos voltar para a frente, ah, da última flagra, Vamos pegar o outro cara, Espero que tem outro carro que ele vai arpar, É melhor se tivesse dois ou três carros, É melhor se tivesse dois carros, Esse é um inimigo, ali em frente, É um inimigo, ali em frente, Nós precisamos pegar um pouco mais, Porque eu vejo esses carros sentindo na porta de trás, Vou ter que seguir aqui, né, porque eu não sei o que eu tenho que fazer, Ok, vocês estão prontos, vamos ir ao sul, Vamos montar nos veículos, Vamos ir ao sul, Vamos ir para aquele marco, Vamos montar um fogo, E depois vamos pular nos veículos e ir novamente, Olha o Black Hawk, que legal, hein? Nós somos a única equipe, Parece que todos os outros equipees estão esperando para os avanços e os helicópteros para respawn, Como eu disse, Vamos ter um fogo aqui, E depois vamos se preparar para sair daqui Ah, tem um ponto aí para ser dominado aí na frente, Olha o Little Bird, nossa, Joguei foda, cara! Ok, galera, Onde está o marco, Onde está o marco, É na parte do sul, O complexo, Vamos ir para lá, E só os roubarem de lá Carabanjo, hein? Vamos parcer no sul do edifício, Vamos sair dos veículos e ir para as ruas, ok? Eu ainda estou tentando pegar o fogo, Está meio que me contraindo Não tem razão de sair, galera, Não estamos deixando, Estamos deixando aqui em apenas um segundo, É hora de ir, galera, O fogo está chegando, Vamos, vamos, vamos montar! Ok, vamos voltar para o oeste, Vamos voltar, basicamente, O que nós tínhamos, galera! Ok, vamos seguir os caras aí, Os caras que mangem! Os caras que mangem! Ok, vamos seguir os caras aí, Os caras que mangem! Ok, vamos lá, galera! Como eu disse, Não estive nos veículos, Você vai ter RPG, É praticamente garantido! As ruas estão no meio do edifício, Entre os dois edifícios Tem que dominar a área laranja ali, Eu acho! Esse é o inimigo direto em frente de nós! Estou rodando eles! É por isso que eu disse, Não estive nos veículos, mano! Não estive nos veículos! Aqui vamos! Vamos subir as ruas na direita! Tá porra, velho! O primeiro vento na esquerda, Eles spawnam dentro ali! Eles spawnam em todos nós aqui, galera! Vamos pegar um aqui, já! Nossa! Vê como rápido esse cara acabou de RPG? Isso leva muito tempo! Ok, quem tem o kit médica? Ok, temos a infância para o nosso centro e o oeste! Tem um médico aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tem um médico aqui, tem um médico aqui! Tem um médico aqui... Quem tem dois outros touristas! Tem um médico aqui! Tem um médico aqui! Tem um médico aqui! Você está chegando lá! Tem ele! E pronto! Você conhece aquele truque? Sim, 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 nós estamos lá Eu não sei o que aconteceu, mas nós tiramos Vem comigo, pessoal Não, não matei não, foi o cara que matou Eu estou indo Eu estou indo Eu estou indo Eu estou... Estou obedecendo os caras aqui Eu não sei porra nenhuma aqui O barulho das armas, cara O barulho das armas, cara Eu não sei como eles chegaram lá Parece que temos um amigo lá Você vai deixar seu médico aqui? Você está aqui Chegando aqui no próximo objetivo A ser dominado F***, eles captaram isso Ok, vamos parcer os caras aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estou vendo o tiro 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 Estou indo para o tiro Estou vendo o tiro Porque eu ouço alguém respirar muito. Me dá um médico aqui! Ok, pessoal, nós estamos em neutral, eles não podem separnar aqui mais. Eu vou pegar um pedaço no C-Stand, então, espero que eles não venham a entrar em nós. Eu já me enxergava. Eu já me enxergava. Eu vou pegar um pedaço no C-Stand, então eu vou entrar no C-Stand. Do the bots ever use techies? Do the bots ever use techies? Yeah, all the time. Yeah, they do use technicals and armor if they have it. Alright, I'm gonna go ahead and grab a lat then. Uh, I wouldn't worry about it too much right now. You could if you want though. If you see a tech, you both killed the crew, but leave it there. They won't respawn at their base if it's just unoccupied. Okay guys, we're moving back to the vehicles. We're going to die here. Let's get loaded up. Come on guys, back to the vehicles. I'm going to die. Okay guys, that's the next flag we're going to. Okay, we're going to park them on the right side here. Alright guys, they're going to come primarily out of our, uh, south here. Hold on, let me get a FOB off, I'll set some HMGs. We need repairs on this marker. This alleyway to our west, thanks to the south, they're going to come up from this way. You know how I killed myself? We need repairs on this way. We need repairs on this way. We need repairs on this marker. We need repairs on this marker. Okay, we need repairs on this marker. Oh ok, everyone's underestimating them. We need repairs on this marker. Não vá para o norte, não vá para o norte. Eu vou fazer o norte, não vou fazer o norte. Para ir para o norte, nós temos um crate. Eles vão começar a começar a nosa do norte, e também um pouco mais do norte. Na oeste lado, tem um cara que só pôs... Ele está em baixo Nossa, os caras ali em cima, não vi o cara velho O cara está fazendo umas barricadas aqui, da hora Vou proteger a área aqui Essa barricada É bem tático o jogo, hein? Da hora velho Motei um cara só É por causa dos randes Eles vão nos vindo do norte e oeste, em um pouco, sobre o pão de arroz Eu tenho a maioria das ruas para bloquear eles de entrar em nós Tem outro outro no fundo aqui Tem um cara no marco, se alguém precisar de algo Senhorai Nossa, o que é isso velho? Tem um RPG atingindo no truque que estava lá. Ok, pessoal, nós vamos ter que ir lá e ajudar a capturar o Charlie, porque os outros caras não podem lidar. Vamos seguir os caras aqui, velho. Vamos voltar para o Marker, vamos ter que pegar todos os caras, vamos montar os veículos e voltar para o Charlie e ajudar a capturar. WTF, velho? Vamos começar a voltar para os veículos, pessoal, voltar para o Marker. Jeff, eu não sei onde você está indo, porque você está com um outro squad agora. Desculpe. Ok, nós temos dois outros caras para montar, então vamos rodar. E se Jeff quiser estar no outro squad, ele pode ir para o outro squad. Ah, mano, o cara me quicou, velho. Mano, eu não sei jogar, velho. O cara me quicou! Ou! Esquadrão! Porra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, ok. Ok, estamos de volta aqui em Project Reality. Ok, pessoal. Ok, vamos lá. 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 I'll ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, vamos lá, vamos até agora. Acho que é o último cara a gente aqui vai ser AFK. Então vamos voltar para o norte, e vamos voltar para o norte, a sai a esta construção aqui. Vamos lá, vamos lá! Vamos fazer a lefthand turn aqui, vai ser um lado de cima. Vamos partir do caminho entre as ele. Ok, aqui nós vamos lá, gente. O último cara lá no flag, disse que ia ser AFK por um minuto. A mesma coisa, nós vamos chegar aqui, vamos lá para o ônibus. Eles estão caindo lá onde 5 está. Não vamos preocupar com eles agora. Vamos lá entre os bairros aqui, para o lado esquerdo. Vamos lá para o lado esquerdo. E vamos lá para o lado da abril, em frente. Vamos lá para o lado esquerdo, galera. E eu estou na porta do lado esquerdo. Tem bastante bastante de infância para o lado esquerdo, ou para o lado esquerdo. Boa trabalho, medic. Obrigado. Boa trabalho, medic. Se tem o medic, está acreditando por os truxos. Estou caindo ou o que? Foi caído. Estou curando a resta da opção. Devemos ir lá. Can you make it across the street to us? Oh, you're laying there. I see you in the trees. Medic, we got another guy on that marker. You guys are cruel. Let's cross over to the south side, guys. We got a lot of infantry coming back in on our west side again. Oh, the game is crazy. It's intenso. It's a good thing that I understand what the guy says. Nice work, guys. Awesome. Thank you. Hey! Yeah! 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 Poor guy! Good Bullshit. Do you have to know? Crazy guy. And we actually在 ride. . 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.